Queridos assinantes, muito bom dia! Uma excelente sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, repleta de alegria, de vitória pra nós todos. É tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos, né? Me lembra uma música da minha juventude, uma dance music que a moça ficava falando repetidamente, né? Aquelas letras de uma profundidade intelectual enorme, it's all I want, it's all I need. É mais ou menos isso aí, o que a gente precisa é de luz sempre pra gente tocar os nossos projetos com intensidade, e é mais ou menos nessa pegada que a gente tá aqui no MJG fazendo um trabalho que tem fluído bastante, né? Eu fico muito feliz quando eu analiso esse último vídeo que eu coloquei no canal 1, curiosamente, foi o vídeo, uma efeméride, né? Foi o vídeo 600 do canal 1. Quanto trabalho, né? No canal 2, que efetivamente, até o André Leal perguntou, é onde a gente habitualmente armazena os vídeos que são colocados no Hotmart, sobretudo agora com a filosofia também do WhatsApp, pra gente se comunicar mais rápido. É melhor a gente disponibilizar no YouTube, porque permite um link mais rápido, mais prático, vai funcionar pra todo mundo sem problema nenhum. E a gente tá se convencendo, né? Tá se desenhando que nós venhamos a continuar no Hotmart. Aliás, não é demais lembrar que o tempo passa, né? Nós já estamos quase em outubro, e lá em dezembro nós vamos conversar sobre a próxima temporada, é aquilo que a gente vai fazer, é de que forma vai fazer, como que vão ser precificadas as coisas. Nós vamos ter uma conversa muito legal. Uma conversa muito legal que nós vamos ter também. Neste final de semana, eu pretendo, porque domingo eu tenho um compromisso, o dia todo, mas no sábado eu pretendo, eu ainda preciso confirmar, hein? Confirmando, o pessoal do WhatsApp vai receber em primeira mão, é claro, vamos disponibilizar um videozinho pra galera de uma forma geral. O Atropelando Mitos, o mega, a mega edição do Atropelando Mitos, vai ser um programa que eu decidi gravá-lo ao vivo, ok? Mas qual vai ser a técnica da coisa, né? As lives do MJG a gente faz ao vivo e deixa lá disponibilizadas pro pessoal do canal 1 ou do canal 2 assistir a hora que bem entender, mesmo os que não são assinantes, eles têm acesso a esse conteúdo ainda. O Atropelando Mitos, ele vai ser gravado ao vivo e aí automaticamente terminou o programa. Ele vai ser tornado restrito apenas para os nossos assinantes. Nada mais justo do que isso. O Atropelando Mitos foi uma ideia de um dos nossos assinantes, o Luiz Batista, e uma ideia que eu achei muito legal. Nós vamos, como o próprio nome diz, nós vamos no decorrer da programação, não sei quantos itens nós vamos abordar, mas no decorrer do programa nós vamos tratar de alguns mitos, algumas coisas que norteiam a atitude do brasileiro no seu relacionamento conturbado com o automóvel, né? Porque brasileiro não consegue ter um relacionamento saudável com praticamente nada, nem com ele mesmo, né? E brasileiro e automóvel é uma relação ainda mais estranha, uma relação supostamente de paixão, mas que, no meu modo de entender, tem mais ódio envolvido do que paixão, amor de algumas pessoas pelo dinheiro, amor de algumas pessoas pelo oportunismo, outras pelo status, outras pelo capital social, erótico, que um automóvel pode proporcionar, mas sem cautela nenhuma, sem preocupação com manutenção, nada disso. Foi lançado o Jetta, Volkswagen Jetta 2019 no Brasil, preços obviamente surreais, partindo de 110 mil, na versão com motor 1.4 sobrealimentado, também conhecido como turbo para os íntimos, e a mesma motorização com algumas perfumarias, alguns recursos a mais, o Jetta R-Line chega a praticamente 120 mil reais. Todos nós sabemos, nós que militamos, e mesmo os entusiastas que procuram a informação, não é segredo para ninguém que o Jetta é um peso morto, é um player de segunda linha no mercado brasileiro no que diz respeito às suas vendas. Mas, devo dizer, particularmente devo dizer, que é um carro que me agradava bastante, nas suas versões, aquele 2.5, 5 cilindros em linha, gostava muito daquele carro, e o 2.0 TSI também, era um carro fantástico, uma dirigibilidade, inclusive apresentava um dos melhores custo-benefício da categoria, devido à relação, talvez o custo-benefício, entendam o custo-benefício que eu quero dizer, como a satisfação de você dirigir um carro bacana. E o Jetta 2019, que chega ao Brasil, aliás, certamente será alvo de piadas do tipo virtão ou passatinho, esse tipo de piada a própria Volkswagen absorveu quando chamou o novo polo de minigolf, Então, essa piada, ela é manjada, esse family face da Volkswagen também sempre muito questionado. O Jetta vai ser chamado por alguns pejorativamente de virtão e pejorativamente por outros de passatinho. E a precificação tem a ver com isso também, né? Porque com o Virtus chegando a insanos quase 90 mil reais na sua versão topo de linha com 1.0 TSI, não resta alternativa a Volkswagen a não ser o precificar o Jetta bem acima. Disso daí, partindo de 110 mil, o que vai acontecer com o Jetta no mercado nacional? Provavelmente o mesmo de sempre. Vai vender menos do que aquela galera que está na linha de frente, digamos assim, faz parte da elite comercial da categoria do sedã médio, que pra mim, particularmente, com profunda tristeza, profundo pesar, eu digo isso, é uma categoria que se não caminha a passos larguíssimos pra extinção, mas é uma categoria que já tem... Porque a categoria do hatch médio, essa sim, já está caminhando a passos largos pra extinção, e tem uma participação, uma representatividade muito baixa no Brasil atualmente. Então o hatch médio tende, claro que é uma tendência, mas ele tende a acabar muito antes do sedã médio. De qualquer maneira, é triste que isso aconteça, e também a gente pontua que o Jetta, ele não tem a menor condição prática e factível de se tornar um best-seller dentro da categoria. Em meses onde ele ainda tiver o benefício de uma novidade, embora não é um carro que tenha um nome que seja altamente desejado pelas pessoas, o motor 2.0 TSI 1.4 é um bom motor, é um motor interessante, mas com certeza o 2.0 TSI tinha um apelo muito melhor, pensando pessoas dispostas a investir uma certa quantidade de dinheiro num carro, o 2.0 TSI passando aí dos seis dígitos de preços, passando dos cem mil reais, era um carro que tinha esse apelo, coisa que o 1.4, por melhor que seja, né? E ainda que o carro tenha perdido refinamento na sua suspensão, tenha perdido os pedal shifts, tenha perdido até mesmo a ventilação, a saída de ventilação pro banco traseiro, que curiosamente o Virtus, que é um carro inferior, até os débeis mentais, fãs de marca da Volkswagen sabem disso, até o Virtus possui essa saída de ar-condicionado traseira, é aquilo que nós falamos sempre, né? É você fazer o consumidor de idiota, e ele prova a sua idiotia quando aceita isso passiva e pacatamente. Gente, sabe uma coisa que eu vou falar com vocês intensamente, dar um exemplo, e esse vídeo, muito provavelmente, até pela polêmica que vai causar, no fundo a gente gosta de uma polêmica, né? A gente fala que não, mas a gente gosta de uma confusãozinha de leve, gosta de botar as coisas nos seus devidos lugares, como tem que ser. Vamos falar rapidinho de revisão? Revisão? Revisão em garantia? Revisão dentro de concessionário? Pois muito bem. Uma rápida pincelada, uma rápida introdução ao tema, né? Revisão dentro do concessionário, você precisa fazer, dentro do período em que o seu carro está na garantia, sob pena de perder essa garantia. É conhecido do mercado o fato de que, assim como em todos os aspectos, os programas de revisão das montadoras, eles costumam esconder determinadas arbitrariedades. Mas hoje, o mundo que nós vivemos, né? A internet, a possibilidade de uma divulgação rápida das coisas e de uma forma reveladora, faz com que as estratégias de oportunismo, elas precisem mudar periodicamente. Então, o que que todo mundo fazia? Colocava o intervalo de revisão 10 mil quilômetros ou 6 meses. Então, no intervalo de 3 anos, onde o seu carro estava incluído na garantia, você precisaria fazer, no mínimo, 5 revisões, considerando que a 6ª revisão, ela se daria no 36º mês, onde o seu carro já está saindo da garantia de qualquer maneira, mas você se via obrigado a fazer 5 revisões dentro do concessionário. Qual era uma estratégia padrão que essas empresas tinham com relação a isso? Elas colocavam as duas primeiras revisões com preços baixos e, normalmente, a revisão dos 40 mil ou 2 anos, que era uma revisão que você teria que fazer para manter a sua garantia por pelo menos mais um ano, é onde você levava a grande facada, porque é onde seriam trocados itens, onde, supostamente, mas isso é assunto para um outro trabalho, onde, supostamente, seriam trocados mais itens, velas de ignição, etc e tal. Então, essa revisão ficava num valor muito mais alto do que as demais. A gente acabou tendo uma mudança significativa porque hoje, praticamente, todas as marcas adotaram uma estratégia um pouco distinta. A estratégia de aumentar o intervalo, dobrar o intervalo de tempo entre as revisões obrigatórias. Então, se você não roda 10 mil quilômetros em um ano, você vai fazer apenas uma revisão por ano e não duas, como você era obrigado a fazer anteriormente. Mas, evidentemente, a criatividade humana não tem limites. O pessoal encontrou um meio de parecer bonzinho, encontrou um meio de reverter essa tendência, porque muitos deles já estão arrependidos. Isso é uma demanda que parte de muitos concessionários, porque uma outra coisa que se estabeleceu no Brasil nos últimos anos é o que nós chamamos de revisão a preço fixo. Mas a revisão a preço fixo, ela vai demandar uma coisa. O cliente, bem informado, ele chega no concessionário para revisar o seu carro, sabendo quanto que vai gastar. E isso deixa pouco espaço de manobra para empurroterapia, né? Você tentar incluir serviços, você tentar incluir peças que não estão no programa natural de revisão e, ao mesmo tempo, você conseguir faturar um valor bem mais interessante do que isso. Eu mesmo, várias vezes, durante momentos de revisões programadas no plano de garantia, eu chegava em alguma concessionária que não me conhecia e os valores que me eram passados. Eu não tenho por que me identificar anteriormente, nem sou conhecido tanto assim, mas aí a gente, depois de ouvir um orçamento estapafúrdio, valores muito acima do plano da fábrica, aí a gente costumava perguntar, costuma perguntar, mas por que esse valor? Ah, porque está incluído isso, isso, isso e aquilo. Aí, quando você fala que você vai pagar o valor da revisão preço fixo determinada pela montadora, você observa que há um certo desconforto, é mais ou menos como se os caras dissessem assim, puta, esse cara devia ter ido na outra concessionária, esse daí não vai dar para tirar nada, não. Teve um episódio, uma vez, numa concessionária Nissan, inclusive, que foi surreal, porque os caras, o carro que eu tinha levava 4 litros e meio de óleo no cárter do motor, e efetivamente, as empresas, as fabricantes que produzem óleo, elas fazem embalagens de 1 litro. E os caras da concessionária eram tão porcos que eles queriam me vender o meio litro de óleo sobressalente. A partir do momento que eu dei essa resposta, do plano determinado pela Nissan, e que qualquer coisa diferente disso nós reportaríamos a marca, o assunto cessou, e ao final da tal da revisão, a gente, quando eu fui pegar o carro de volta, eu vi que tinha uma sacolinha no no assoalho, ali no piso do lado do banco do passageiro, era o frasco de 1 litro de óleo contendo meio litro de óleo, e que evidentemente não puderam me cobrar. É lamentável, a gente, quando aborda esse tipo de assunto, são histórias absolutamente patéticas nojentas, o concessionário brasileiro, com as devidas e merecidas exceções, que é claro que existem em todas as marcas, mas o concessionário brasileiro é nojento, ele pratica um tipo de serviço, ele tem uma forma de trabalhar que é asquerosa, uma coisa absolutamente vergonhosa. Os fabricantes, as montadoras, passaram a identificar também um problema, um problema que poderia ser um critério na tomada de decisão do consumidor, e é por isso que eu falo que a tomada de decisão da compra de um automóvel requer tempo, paciência e discernimento. Quem não tem paciência, quem não tem discernimento, está condenado a fazer maus negócios pela vida inteira, os planos de revisão programada e com preço fixo, passaram a sofrer um novo golpe, eu nem gosto muito de usar a palavra golpe, porque já de algum tempo no Brasil, a palavra golpe foi associada a uma outra imbecilidade, tem a ver com política, e aqui não tem espaço para isso não, vocês sabem disso muito bem, o que que acontece, as montadoras adotaram a seguinte estratégia, dentro desse plano de manutenção preço fixo, incluir o básico do básico do básico, evidentemente manter com isso um preço relativamente baixo, relativamente, a gente vai mostrar, talvez ainda hoje, talvez amanhã, eu vou mostrar os programas de revisão preço fixo de alguns carros, e aí você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, você vai falar, mas como é possível eu pagar nas revisões de um sedã médio um valor às vezes até mais baixo do que eu pagaria no programa de revisão de um hatch compacto, é muito simples, nesses carros a revisão obrigatória se resume até os 60 mil quilômetros a troca de óleo, em alguns casos anel do bujão do cárter e em raras ocasiões filtro do ar condicionado, sequer filtro de ar, sequer filtro de ar, os caras estão incluindo nas revisões programadas no programa de garantia aí qual que é a armadilha do negócio supostamente você está com um sedã médio e você vai fazer uma revisão de 30 mil quilômetros vamos pegar um deles aqui que depois a gente vai falar quem é e vai mostrar você vai fazer uma revisão de 30 mil quilômetros de um certo sedã médio vamos localizar aqui com calma tá ele saiu de onde estava essa porcaria aqui vamos entrar no outro aqui você vai fazer a revisão de 30 mil quilômetros de um certo sedã médio de uma das grandes marcas e você vai pagar 408 reais 408 reais por uma revisão de 30 mil quilômetros de um sedã médio sobrealimentado itens que serão trocados filtro de combustível óleo do motor filtro de óleo e anel do bujão do cárter essa é a revisão de 30 mil quilômetros dos caras aí você chega na revisão de 40 mil revisão de 40 mil dessa montadora aí passa a incluir o fluido de freio o filtro de limpeza do ar condicionado o filtro de ar etc e tal sai por 680 reais tem uma outra montadora das grandes das três grandes que também tem um sedã médio que já foi citado nesse vídeo que se você tiver o 2.0 sobrealimentado não vou dizer nem sob tortura de que carro estou falando vamos supor que você um ano atrás você tirou um carro desse do concessionário a porcaria deve ter um time out muito rápido porque enquanto eu falava aqui acabou saindo né então vamos lá vamos dar uma examinada aqui ver se já vai aparecer pra nós ou se vai ficar com frescura porque além de tudo é uma é uma frescura enorme pra que possa disponibilizar as informações pra você deixa eu localizar aqui é brincadeira porque além de tudo sites horrorosos nada intuitivos é uma coisa assim absolutamente assustadora absolutamente assustadora a falta dos princípios mais básicos vamos situando aqui agora ele quer saber a cidade visualizar revisão olha só a revisão de 40 mil então a revisão de 10 mil 329 reais troca-se anel de vedação filtro e óleo de motor a revisão de 20 mil 618 reais e 98 centavos itens trocados os mesmos quase dobrou de preço 618 reais por uma troca de óleo aí a revisão de 30 mil ela custa 552 reais pelos mesmos itens aí começa a aparecer embaixo assim itens de desgaste elemento do filtro de ar 137 reais que você tem que agregar o valor é cobrado a parte filtro de poeira e pólen e uma massa de lubrificação massa de lubrificação para fechaduras batentes e teto solar 73 reais ou seja você vai pagar 552 reais por uma troca de óleo 552 aí se você for trocar os itens que ele coloca que são itens de desgaste e que não estão inclusos nesse programa você vai ter 137 com 117 porcamente 250 com 70 mais 330 reais ou seja a sua revisão já vai pra casa dos 900 reais tá entendendo a malandragem? pra todos os efeitos o pacote de revisão é 550 mas como é que você vai fazer a sua revisão e não vai sequer trocar o filtro de ar desse carro que já está com 30 mil quilômetros aí você vem aí na revisão dos 40 mil preço 618 itens trocados os mesmos anel de vedação filtro de óleo e óleo de motor aí começa itens de desgaste elemento do filtro de ar fluido do sistema de freios kit de velas mais lubrificante só o kit de velas mais lubrificante gente já dá 574 reais ou seja essa revisão se for feita na sua íntegra ela vai pra aproximadamente 1500 reais mas você está entendendo? o cliente incauto desprevenido desconhece automóvel ele compra o carro acreditando que ele vai manter esse carro dentro desse plano de revisão na concessionária pagando a miséria e olha a quantidade de coisas quer dizer a revisão de 40 mil é sempre uma revisão delicada uma revisão grande e os caras colocam aqui que é uma revisão de 618 reais e 98 centavos tempo de serviço uma hora e 18 uma hora e 18 pra trocar óleo e aí o que que acontece? os itens fundamentais que você precisa né naquela nossa conta lá do do estudo bizarro patético da proteste a gente nem entrou muito nesse mérito você precisa trocar o seu filtro de ar imagina um filtro de ar de um carro com 40 mil quilômetros já pensou? tá com o filtro original o carro deve estar fazendo 2 por litro você precisa trocar velas daí pra menos 40 mil daí pra menos percebe? freio olha a importância do sistema de freios eu particularmente meu estilo dirigir demanda muito freio então perceba perceba como é malandragem em cima de malandragem é safadeza em cima de safadeza e ainda e ainda a gente vai se colocar sendo obrigado a conviver com fã de marca a dar espaço pra fã de marca não dá né? então é isso desejando a todos uma sexta-feira repetindo uma sexta-feira abençoada uma sexta-feira maravilhosa muita alegria muitas conquistas muita vitória pra nós é isso que nós queremos e é isso que nós vamos conseguir está aberto o espaço de opinião número um da internet do brasil com a clientela audiência mais qualificada da internet do brasil esse grupo vai crescer cada vez mais esse grupo está crescendo e eu sou tremendamente grato porque nós crescemos é um crescimento com qualidade não é um clichê um lugar comum não aqui no MJG a nossa preocupação é ter pessoas que elas têm o conhecimento e ou elas têm a vontade de aprender e o compromisso com a verdade acima de tudo porque tudo isso a gente vai mostrar pra vocês dentro dos sites das próprias montadoras porque quem nos respalda o argumento e isso também eu fico muito feliz quem respalda o meu argumento pra dizer o que eu digo são eles próprios não é invenção da minha parte olha eu fui no vizinho do irmão do papagaio que falou que custa tanto não a gente entra no site deles pra mostrar que é assim que a coisa funciona e que tristeza né que país lastimável a gente vive então é isso um grande abraço em todos e noves fora tudo isso muita alegria a gente se vê lembrando ou atropelando mitos eu pretendo fazê-lo amanhã mas se vier a fazer ainda hoje qualquer horário mesmo a noite a gente vai revelar o horário o programa vai ser gravado ao vivo e depois ele passa a ser exclusividade diferente da live ainda né a live ainda fica lá disponível mas também tende a seguir esse formato de ser disponibilizado lá na hora e depois se tornar privativa dos nossos assinantes vamos que vamos gente é isso aí até a próxima vamos lá vamos lá